Pessoal Marinho do Caralho S103 pessoal, vamos lá para mais um Eu vou usar essa captiva aqui, que tem um vídeo já no canal E vou usar ela para a gente fazer mais um vídeo do FSA500 Tá certo? Eu vou postar esse vídeo duas vezes, talvez com um nome diferente Eu não sei como fazer agora, eu vou mostrar para vocês Vamos lá, a gente vai usar o nosso FSA agora Na função de três canais de osciloscópio O pessoal sempre ficava O pessoal compra o aparelho Não tem aparelho melhor, não tem Aí o pessoal compra Pô, mas e se eu quiser pegar três FSA, três sei o que Dá, dá para pegar Você usa o canal de primário, tá certo? Aqui a gente está com a captiva 2.4 A gente está com o escane instalado O escane aqui A ventura está ligada direto, está sem massa de ar O módulo é composto por três conectores Cada esquema elétrico adota o nome K1, K2, K3, C1, C2, C3 B1, B2, B3 O importante é que nessa ordem 1, 2, 3 O que você está pegando no módulo, Marinho? Para pegar a fase e rotação desse carro Um fase é fácil Mas o outro fase e o outro rotação é muito ruim No canal 1 Pino 26 Rotação Canal 2 Pino 33 Fase Admissão Secundário O secundário É O secundário pode ser usado Para pegar sinal Até 20 volts Vem O bagulho foi Meu Meu Deus Meu Deus Abençoa todo alemãozinho da Alemanha Meu Os alemão não existem Os caras tem sim tudo Tem um velhinho alemão Quando ele vai fazer os cursos Ele aparece mexendo no carro Se eu ver aquele velhinho Eu dou um beijo naquele velhinho Um beijo naquele velhinho Abençoa todos os alemãozinhos Que estão montando o FSA nesse momento Eles merecem Eles são foda Foda, foda, foda Entendeu? Então ó Cada um 25 26 Cada um 26 Conector 3 Número 26 Rotação Canal 2 33 Fase Admissão E secundário Eu tô usando aqui ó O A1 Mas tem o O A2 Tá? Pra que? Pra você pegar dois primários de uma vez Você também usa Isso aqui você pode pegar dois primários de uma vez Você só consegue ver um de cada vez Mas você consegue pegar os dois Vai ter vídeo disso aí Logo logo Tá? Fique em paz Então vamos lá O que que a gente vai analisar? Peguei o sinal Peguei o sinal Peguei o sinal Peguei o sinal Eu não sei Eu não sei Qual que é a fase O que tem que fazer Calma Eu também nunca peguei esse carro Nunca vi na minha vida Primeira vez que eu vejo uma captiva Ela é 2019 Tá? Cheguei aqui Peguei o sinal Agora vamos aqui ó Vou vir pra cá Pra sair do barulho lá Você vai entrar no osciloscópio de quatro canais Tá? No secundário aqui ó O pinguelinho No primário aqui ó O pinguelinho amarelo O pinguelinho amarelo É sempre o terra E aqui é pra você pegar O A1 E o B1 Pra você pegar dois tipos de secundário né Depois vai ter vídeo Tá bom? Aterrado na bateria um Aterrado no bloco outro Volta lá Aí a gente tem aí ó Oi maninho Mas você não falou que tinha que ter? Calma Primeiro passo Você achou a tela Sinal tá aí Tá uma zona Vamos arrumar o sinal Primeira coisa Secundário Não tô usando secundário Desliga secundário Pronto Um risco a menos na tela Segundo caso Vamos ajustar os tamanhos Então a gente vai aqui ó Primeiro caso Canal 1 Quanto que eu quero? Olha o tamanho desse sensor aqui ó Vou contar aqui ó 20 50 Ficou muito pequeno Vamos botar 10 Opa Ficou um tamanho bom Aí Ficou um tamanho bom Ótimo Tempo Eu quero duas falhas Vamos pôr 20 milissegundos Não dá 100 Não dá 5 Não dá 200 Opa Uma, duas falhas Tô vendo ela aí Calma O sinal tá andando Relaxa Tanga Relaxa Agora vamos separar eles Deixa o verde que é segundo primário pra baixo O outro que é canal 1 que é admissão pra cima Ótimo Separei os sinais Beleza Esse sinal pra mim tá bom? Tá bom Quanto que ele tá? 20 Ótimo Porque o canal 4 que é o primário só vai até 20 Ó lá O sinal apareceu aqui embaixo Ótimo Agora vamos pegar isso aqui Vamos filtrar a amostra Aí limpou o sinal Agora a gente aumenta a tela E vamos juntar esse sinal aqui Eu não gosto de sobrepor, tá? Eu gosto de deixar ralinho aqui, ó Ralando Você gosta de sobrepor? Então você sobrepõe, não tem problema nenhum Tá certo? Pode sobrepor aí Aí, ó Beleza? Beleza? Puxa Travou Tá Voltou Ótimo Ok É, eu apoio a mão aqui, ó Sem querer eu apertei pra sair aqui, ó Tem que tomar cuidado Tem DCU, tá? Então vamos lá Vamos ajustar de novo Não vou usar secundário Desço o canal de primário Subo o canal 2 Baixo o canal 1 Qual que é o tempo que eu quero? Vamos pôr 200 milissegundos Já tá Canal 1 20, tá bom Canal 2 Vamos pôr 10 20 Canal 1 Vamos pôr 10 Vamos Canal 4 Vamos pôr 20 50 Não dá Vamos pôr 20 20 Ficou tudo do mesmo tamanho Vamos ligar Vamos limpar o sinal Amostra Beleza? Vamos aumentar essa tela Vamos separar Vamos separar esse povo todo aqui Desce um pouco Esse não Desce um pouquinho esse Levanta um pouquinho esse Deixa lambendo aqui Deixa esse lambendo aqui Deixa esse lambendo aqui Vamos dar um stop Tá aí pessoal Pode Isso pra já Tá aí pessoal Olha aí que bacana Amarim, mas qual que é o ponto aqui? Eu não sei Eu não sei Eu nunca peguei Você já pegou? Eu também não O que importa é que eu sei que esse carro é zero Ele nunca foi desmontado Com beleza O que que nós vai salvar? Nós vai salvar esse sinal aqui Os parâmetros já estão salvos Olha o que que a gente pode salvar aqui Um exemplo A gente pode pegar aqui Vamos pegar um exemplo claro aqui Primeiro dentão Segundo dentão Olha aqui ó Beleza? Tem uma coisa aqui ó Primeiro dentão Segundo dentão Olha onde eles estão aqui ó Tá vendo? Um à frente do outro A gente pode pegar aqui como referência Certo? A gente pode pegar aqui como referência Tá bom? Olha mais Mas eu só sei contar por baixo Então você levanta esse treco aqui ó Põe um sobre o outro aqui em cima ó Olha aí ó Olha que beleza ó Aí ó Dentão Segundo dentão Segundo dentão Você usa a forma que você quiser Vamos por pra baixo Vamos por pra baixo Vamos fazer do meu jeito aqui ó Ó Você pode pôr aqui ó Sobrepô aqui tá vendo? Tá vendo aí ó Segundo dentão Segundo dentão Oi? E aí Zé? É só um minuto Segundo dentão Segundo dentão Aí você vem aqui ó Tá filmando? Tá Aí então pessoal A gente vai pegar duas telas aqui ó Duas Aí uma duas Tá vendo ó Aí vamos lá ó Primeiro dentão Vamos pra aqui ó Primeiro dentão Segundo dentão E a mesma coisa ó Primeiro dentão Segundo dentão Vamos por ele pra cá Aqui ó Primeiro dentão Segundo dentão Primeiro dentão Segundo dentão Posso usar isso aqui como referência É possível só Vamos pegar nossa lupa aqui ó E a gente vai ter como referência O que? Aqui ó Olha lá ó Tá vendo aí ó Primeiro dentão Da admissão Um, dois Do escape Quer dizer Não, não Da admissão Um, dois, três Quatro, cinco Seis, sete Oito, nove Dez Onze, doze Treze Treze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Dezenove Vinte De um De dois Dez Dez Vamos lá no escape Ó Então no escape Um, dois, três Quatro, cinco Dez Dezoito 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 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33 dentes, tá? E assim vai, pessoal, ele toca o pau. Ah, Marinha, aí eu tive que contar muito. Aí, Marinha, eu tive que contar muito aí, tá bom, então. Tá bom, eu tive que contar muito aqui, ó, no final dos dois dentão aqui, tá? Ah, vamos lá, como exemplo, eu tive que contar muito aí, Marinha, então tá bom. Pega outra referência aqui, ó, pega aqui, ó, ó. Pega o dentinho aqui, então, ó, como referência, ó, certo? E aqui, ó, também dá. Meu, dá pra fazer um milhão de coisa, ó, pegar aqui, ó, pegar aqui. O importante é você saber o que você vai usar de referência e aonde você vai usar de referência. Beleza? Isso é importante, tá vendo, ó? Deitão, deitão, deitão e deitão. Isso é importante, se você quiser salvar aqui, ó, em cima, ó, também dá. O importante é você saber. E o importante é você saber que o FSA é quatro canais, é três canais, é dois canais, é o que você quiser. Isso aqui é top, meu. Isso alemãozinho é top, tá bom, pessoal? Tá, e aí eu gosto de fazer assim, tá? Cada um faz do jeito que gosta, beleza? Então, tá aí, eu vou salvar, né? Então, a gente vai aqui, ó. Ô, perdão. Ó, é essa aqui. E aí. Meu Deus do céu. Então, vamos memorizar. Pra memorizar, tá? Você tem que vir em dois canais, porque você não consegue memorizar no quatro canais. Alô? Aqui, ó. Quem gostaria? Espera aí. Quem gostaria? não dá pra gravar, não dá, não dá, não dá, não vai pera aí, vamos memorizar, primeiro vamos memorizar a fase de baixo, só vou memorizar a fase de cima, dentão com dentão aí não tem isso aqui, tá vendo, lá naquela coisa, agora vamos carregar, naquela tela que você não consegue carregar aí você carrega aqui, tá certo, não tem problema nenhum, aí a gente vai, perdão né, não é carregar, é memorizar, tá certo você vai vir aqui ó, referência, memorizar, tá certo, vai dar um nome né, vai dar um nome aqui ó, vamos pôr aqui ó vamos pôr aqui ó, a captiva 2.4, é rotação, canal 1, rotação e fase ADM, beleza? fecha, continuar, tá salvo, aí vamos salvar o outro lado agora, você vai colocar aqui ó, vai tirar o primário aqui ó tirar o primário aqui, eu vou passar isso aqui pra cá e agora você vai salvar o escape ó, aí já pausa ó, dentão, segundo dentão, tá né, primeiro dentão, segundo dentão, você vai salvar aí vamos lá ó, referência, memorizar, você vai escrever aqui ó na coisa, cap'í E ativa... 2.4... Tem que apagar aqui? Otação... E fase... Interessante... Fase... Escape... O quanto tá salvo? O DM é salvo fácil. Beleza, pessoal? Isso aí. Já já a gente volta com mais vídeo, Paulo. Começou? Então, vamo lá, pessoal. Já vimos aí... O psiloscópio de três canais. Agora, vamo pegar... Sobre... Falar sobre secundário de munição. Secundário de munição. Existe alguns tipos de bobina... Que você vai pegar um secundário... Se eu aqui... Você vai pegar um secundário... E vai conseguir. Certo? Por quê? Você vai pôr aqui no topo da bobina... Não dá nada. Por quê que não dá nada, pessoal? Porque essa bobina... A forma que ela foi construída... O secundário você não consegue pegar na parte superior. Aí você vai fazer o quê? Você tira as bobinas e coloca a ferramenta. Sim! Mas antes, pessoal. Faça esse seguinte teste, ó. Veja se você consegue pegar pela lateral. Olha aqui, ó. Nesse caso específico, ó. A gente consegue pegar pela lateral. Tá vendo aí, ó? A gente tem tempo de carregamento... A abertura do arco elétrico... A gente consegue pegar tudo aqui, praticamente. Pela lateral. Conseguiram ver? Só que... Ó, Marinho. Mas pode pegar pela lateral? Não é obrigada a pegar por cima? Não. Desde que todas você consiga pegar no mesmo lugar. Por quê? Porque você vai trabalhar por comparação. Se você não conseguir pegar todas no mesmo lugar... Aí dá noço. Olha lá. Certo? Por quê que essa aqui tá ruim? Porque eu não consigo pegar, ó. Filma lá, ó. Tem a serenoide aqui, ó. Do variador, ó. Mas essa dá. Olha lá. Que bonito. Entendeu? Olha a outra. Que bonito que dá. A próxima. Olha lá. Show de bola. Essa aqui não dá. Por quê? Tem o variador aqui, ó. Aí. Consegui, ó. Meio de ladinho aqui, mas consegui. Tá vendo aí, ó. Pegou, ó. Saiu da posição, já era. Aí. Peguei. Peguei uma. Peguei a outra. Peguei a outra. Peguei a outra. Peguei a outra. Por comparação. Eu vi que tabu vela e bobina tá excelente. Então. Tabu vela e bobina não. Bobina e vela tá tranquilo. Mas sempre você tenta e todas você tem que pegar na mesma posição. Se tiver uma delas que não tá na mesma posição. Aí melou. Aí você já não pode mais pegar. Tá? Você já não pode mais adotar como padrão. Né? Aí agora o que a gente vai fazer? Vamos pegar o sinal. Do variador. Por quê? Pra gente salvar. Eu não tenho o sinal do variador desse carro. O carro é 2019. Eu não tenho o esquema elétrico dele. Como que eu faço? A terra. O sinoscópio de dois canais. O sinoscópio de dois canais. Eu não sei nada. Eu nunca vi esse carro. O carro é 2020. É a primeira vez que ele ia dar na oficina. Ele saiu da fábrica e veio pra cá. Ó. Ó. Olha como ele tá zero. Eu nunca vi ó. O sinoscópio de dois canais. Tô com o canal dois aqui ó. E vou pegar a admissão. Vou enfiar aqui. O que que eu tenho aí? O que que eu tenho aí? Do outro lado ó. E do outro lado. Opa. O que que é isso aí? Não sei. Vamos ver o que que é isso aqui ó. Nossa. Que grandão que ficou. Vamos diminuir. Tô no canal dois. Aí ó. Vamos diminuir aí ó. Diminuir esse sinal. Ó. Eu tô no escape tá. Que eu vou deixar o vermelho no escape. Pra dar. Pra dar ligação. Olha lá. Coloquei de um lado. Não deu nada. Vou colocar do outro. Opa. Olha lá. Deu um sinal. Que que é isso? Não sei. Vamos pegar um agora. Qual que é o filme ali? Não sei. Eu não sei. Esse carro é 2019. Tá. A gente nunca viu ó. Vamos colocar. Opa. Vamos pro outro lado. Vixe Maria mãe. Que sinal esquisito. Pessoal. Característica de sinal sem terra. Pontudo. Tá. Quando é onda quadrada. Pontudo e todo troncho. Tá certo? Isso é característica de sinal sem terra. Tá. Tá. Quando é onda quadrada. Tá. 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 Característica de sinal sem terra. Bom. Você pegou o sinal assim ó. Meio manco. Pegou o sinal assim ó. Meio torto. Falta de terra. Vou aterrar. Olha aqui o aterrador. Vou aterrar. Olha aqui o aterrador ó. Olha o sinal. Olha o sinal. Aterrei. Estabilizou. Tá certo? A admissão. Ele escape. É o pulso. Do variador. Tá certo? Olha que bonito o pulso. Mãe. Por que que você colocou impulso aqui ó. É pra gente conseguir pegar a frequência ó. Tá. A gente conseguir pegar o escape e a admissão. Tá certo? Vai lá dar uma aceleradinha lá Pedro. Vamos lá. Essa aqui ó. Am. Solta, Sim ó. É isso ó. Espera. o sinal pwm a freqüência não se altera terá o tempo de trabalho e é o tempo de trabalho acelera de novo mudando a largura do pulso certo aí a gente vem aqui no scanner ó aqui pessoal o pai da demora que estava aqui ó dados do cmp bom você vai vir aqui ó sem poder se vocês entender quando eu falo que a gente tem que entender é isso aqui ó pelo comando se der pra deixar os dois na tua tela se eu consigo deixar os dois na tua tela admissão e escape tá vendo ó a gente tem essa porcentagem essa porcentagem que a gente vê é o tempo de trabalho ó tá vendo aí ó tá no canal 2 aqui ó canal 2 ó tá entre variador 48 e 50 aí ó o comando de escape a 48 49 48 49 aí que não dá pra pegar os dois juntos só que pegar os dois juntos ó só que vem lá ó não dá pra pegar os dois juntos ó dá pra pegar mas como o Osmo é uma bosta pra focar não dá nós estamos no canal 2 você vem no trigger aqui ó passa pro canal 1 tá vendo ó passa pro canal 1 tá vendo aí ó aí mudou aqui ó canal 1 tá vendo ó dá 49 ó é a mesma coisa aqui ó 49 tá certo é isso aí essa é a porcentagem de trabalho que você vê você viu que a gente pegou bastante sinal sem precisar do esquema elétrico né por quê porque você deduz o que você vai pegar imagina e pega beleza secundário pegamos de ladinho beleza PWM o que mais que a gente pode pegar aqui pra fazer vídeo aqui que tá fácil né pegar som da lâmina peraí ó outro sinal que a gente pode pegar som da lâmina a som da lâmina é assim é e é e é a Helena Helena do Marinho aí o o o a gente vai pegar o sinal da som essa som é uma sonda de banda larga essa som ela trabalha com variação mas eu não sei quem é quem então a gente vai lá ó o que que deu aí na tela deu nada deu algum papai deu um sinal doido papai tá doido tá para filha deixa o pai gravar não pode ó a gente deu um tempo aumentar a atenção aqui ó aí apareceu um sinal aumentar esse tempo aí ó oi ai que lindo o seu cabelo é um laço direito lação legal vai lá agora aqui nós já sabe que é o PWM é o aquecimento da sonda lâmina tá é o PWM de aquecimento da sonda tá vendo ó tempo de trabalho tudo bonitinho a hora que o móvel põe e tira o pé beleza 12 volts aterrou caiu 12 volts aterrou caiu beleza já sabe que que é isso aí vamos trocar vamos pro posto o que que nós pegou aí mexeu hein alguma coisa mexeu nada como naquele tinha sinal vamos saber se isso aqui tem relação com alguma coisa pera aí mexeu aí olha lá caiu ficou negativo ó eu coloquei afirma aqui ó eu aterrei no positivo tá vendo ó ó eu aterrei no positivo ó lá o sinal ficou 12 negativo aquele é o terra esse é o terra o outro é o PWM certo ora ele põe positivo e tira positivo põe positivo e tira positivo vamos pro próximo aqui vamos pro próximo o que que tem no próximo aí aqui nós temos 14 14 14 voos aí eu compro outro positivo aí eu compro aí eu compro aí aí o que que nós aqui ó o positivo então aqui a gente tem positivo direto ó no fio de baixo aqui ó eu não sei nem que cor que é preto a gente tem positivo direto do lado de lá a gente tem controle do negativo que é o pulso PWM põe negativo tira negativo põe negativo tira negativo quando ele tá positivo tá sem negativo quando ele põe negativo ele desce aqui fica aquele tempinho só alimentado se a gente tivesse com o carro desligado e a sonda fria esse tempo negativo ia ficar maior beleza beleza o do outro lado de cima é o branco ali é o negativo do sensor da sonda e só sobrou esse aqui ó só sobrou isso aí ó ficou isso aí ó esse é o sinal o sinal de banda larga da sonda olha lá o que que a gente tem a gente tem uma variação se eu não me engano na cima de 2,5 mistura pobre abaixo de 2,5 mistura rica esse padrão de sonda a gente não vai poder adotar porque tá sem o fluxo de ar então a sonda dá uma atrizada mas a gente consegue saber que ela tá trabalhando aqui pessoal você não vai pegar aquele sinal assim ó senoidal você vai pegar isso aqui tá vendo ó a variação de 2,5 pra baixo mistura rica de 2,5 pra cima mistura pobre porém ela tá tendenciosa aqui ó a mistura rica porque a gente tá sem o fluxo de ar então ele não tem controle de ar ó ele tá sem o controle de ar por isso que a ventoinha tá ligada direta então ele tá demasiadamente aí uma mistura rica vou montar tudo dura que quando montar tudo isso aqui pessoal a gente não consegue mais pegar o sinal mas vocês iriam ver aqui o sinal variando pra baixo e pra cima de 2,5 então vamos lá ó sinal tá bom acima de 2,5 mistura pobre abaixo de 2,5 mistura rica você vai ter essa variação ó a variação da tensão entre 2,5 pra cima e 2,5 pra baixo não vai ter acenoide do outro lado ali no fio branco o que que a gente vai ter é o terra é o terra lembra lá se eu inverter aqui ó botar no positivo ó lá dá negativo beleza certo é o terra do sensor no de baixo aqui ó no de baixo a gente ó lá subiu ó ai queimei calma pessoal não queimou essa tela ela é dedicada a aceitar até 200 volts não é porque você tá em 10 volts imagine que essa tela se você abrisse ela ela ia ter 200 volts só que você só deixou pra aparecer aqui 10 então por isso que não tem perigo de queimar o FSA entendeu ó lá ela tá avisando ó o sinal tá pra cima então vamos por 50 aqui ó ó lá o sinal caiu ó 13 volts beleza o positivo do aquecedor e do outro lado ali ó a gente vai ter aí ó o sinal aí ó que é aí ó tá vendo ó aumenta e diminui ó aqui ó aqui ó a gente tem 10 hertz tá vendo ó e 98% de tempo de trabalho beleza ó olha que belezura aí de sinal aterrou tirou o aterramento aterrou tirou o aterramento beleza esse é o controle do negativo que o pessoal falha a gente se colocar o multímetro lá pessoal a gente vai ter essa média aqui ó 8.7 8.7 tá bom se a gente colocar o multímetro lá ó essa é a média 8.7 volts tá porque no multímetro você não consegue pegar o sinal PWM você consegue pegar a média por quê ele põe e tira 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 aí ele dá uma média de tensão isso é um pulso PWM tá certo ó frequência tempo de trabalho beleza então tá bom pessoal acho que deu pra dar uma ilustração aí acho que deu pra dar uma ilustração aí deixa eu virar acho que deu pra dar uma ilustração aí bastante sinal desculpa pelo vídeo acabou cartão então meu grava vídeo atraso então a gente a gente conseguiu pegar bastante com sinalzinho aí tá espero que o vídeo seja útil aí pra vocês aí tá vocês entenderam aí como a FSA consegue pegar quatro canais consegue tá você no caso se você quer pegar esses quatro canais se você tirar uma foto e salvar você dá tem até um aplicativo de celular que você dá pra você pôr o nome é um negócio bem legal tá bom aí fica bem bacana valeu fique com Deus aí até a próxima bora pro próximo